Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Alê, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo eu quero apresentar para vocês aqui uma nova teoria da gravidade que foi apresentada aí e diz que desbanca Einstein e Newton. Então, meus amigos, antes de tudo, confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então vamos aqui à revista super conceituada, revista Galileu. E olha o que diz aqui esta matéria. Entenda a nova teoria da gravidade que desbanca Einstein e Newton. E daí é que eles colocam uma imagem bem sugestiva de balões erguendo uma caixinha de surpresas. Vamos ver aqui do que se trata essa surpresa. E diz assim, Era verão no sul da França, em 2009, quando um ladrão roubou todos os pertences do quarto que o físico teórico Eric Verland passava férias. Caramba! Sem passaporte, o holandês então com 47 anos teve que ficar uma semana a mais, no caso na França. Mas em vez de ele aproveitar para comprar um passeio de ônibus com guia turístico, ele achou que a folga inesperada era uma boa chance para refletir sobre o que estaria por trás da gravidade. Tive a euforia de um momento eureca que permaneceu comigo por dias, disse o respeitado teórico das cordas da Universidade de Amsterdã. Verland concluiu que Newton e Einstein talvez estivessem errados e tivessem levado todo o resto da comunidade científica junto com eles. Em português, claro, ele começou a achar que a gravidade não existia, ou pelo menos não do jeito que aprendemos na escola. Então, meus amigos, a gente vê aí que parece que os físicos não estão se acertando entre eles, né? A gente vai ver aqui no decorrer da matéria que ele vai tentar explicar o porquê que os objetos caem, mas no modelo errado. Mas uma coisa a gente há de concordar aqui, o cara é corajoso, né? Porque ele é um físico, né? E ele colocou contra a parede aí, peitou, né? Os, entre aspas, deuses da pseudociência, né? Newton e Einstein. Então, pelo menos o cara é corajoso, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Hoje, quase todos os cientistas concordam que a natureza funciona graças a quatro forças fundamentais. O eletromagnetismo, as forças nucleares forte e fraca e a gravidade. Verland, contudo, defende que a gravidade entrou de penetra no grupo e que deve ser retirada o quanto antes. O cara é bravo. Em uma analogia feita logo depois de que o holandês publicou seu primeiro artigo a respeito do tema, o The New York Times chamou a hipótese de Verland de Teoria do Cabelo em Dia Úmido. Olha o título que deram, o nome que deram para essa nova teoria, meus amigos. O The New York Times chamou essa nova teoria da gravidade de Teoria do Cabelo em Dia Úmido. Essa pseudociência é engraçada, né, pessoal? Caramba! Funciona mais ou menos assim. Seu cabelo fica cheio de frizz no calor e na humildade, porque há mais possibilidades de ele estar ondulado do que liso. E a natureza gosta dessas opções. Então, deixar o cabelo liso exige o emprego de uma força que elimina as opções da natureza, melhor dizendo. A força que nós chamamos de gravidade seria simplesmente um produto da tendência da natureza de maximizar a desordem. Ah, então essa nova gravidade aí que eles estão divulgando, essa nova teoria de gravidade, ela é basicamente isso aqui, ó, pessoal. A força que nós chamamos de gravidade seria simplesmente um produto da tendência da natureza de maximizar a desordem. Ah, então a gravidade é uma tendência da natureza de aumentar a desordem das coisas. Hum, não entendi. Peraí, peraí. Aonde que esses caras observaram? Porque a gente observa a natureza, né, até no micro e no macro, é tudo, cara, é uma perfeição do Criador isso aqui. A gente vive literalmente num paraíso, galera. O plano terrestre aqui é algo que paisagista nenhum consegue recriar. É tudo perfeito, tudo perfeito. Desde o reino animal, vegetal, o nosso corpo, é tudo perfeito. E os caras vêm dizer que a natureza gosta de desordem e que a gravidade seria a tendência da natureza de aumentar a desordem. A natureza... Ah, entendi. Então agora a gravidade deles, que eles nem conseguem provar, é a bagunceira da natureza. Complicado, hein, pessoal? Complicado. Vamos continuar aqui. O trabalho de Verland alcançou um novo estágio em novembro do ano passado, com a publicação do artigo Emergent Gravity and the Dark Universe. Gravidade, Emergente e Universo Escuro. Em que ele explica os aspectos formais da sua teoria. Para chegar lá, o holandês contou com a preciosa ajuda de Herman Verland, seu irmão gêmeo idêntico, que também é físico teórico, mas na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Como o irmão Herman investiga a teoria das cordas, que tem potencial para se tornar uma teoria de tudo, muitos pesquisadores estudam esse conceito por acreditarem que ele pode unificar a física. Isso porque hoje ela é partida em duas. A relatividade geral de Einstein, que explica os movimentos de corpos gigantescos, como as estrelas, no modelo deles, no modelo ficcional, e a mecânica quântica, que regula o universo microscópico de partículas menores do que um átomo. A relatividade geral não é compatível com a mecânica quântica. Os cálculos não se combinam, diz Rogério Rosenfield, diretor do Instituto de Física Teórica da Unesp. As duas teorias funcionam muito bem quando aplicadas no contexto em que foram criadas, mas falham ao serem entregadas uma no campo da outra. É como se existissem duas físicas rivais, que tentam explicar o mesmo universo. E um dos grandes empecilhos é justamente a gravidade, que descreve também o rumo dos corpos celestes, mas é incapaz de ser aplicada em nível atômico. O que a teoria das cordas propõe é uma resposta que une as duas vertentes. É que, se o universo inteiro fosse feito de cordinhas microscópicas vibrantes, essa aqui é a teoria das cordas, meus amigos. Isso aqui é a maior maluquice que um doido pode criar e chamar de ciência. Essa teoria das cordas. É algo bizarro, tá? É como se o universo fosse cheio de cordinhas invisíveis, de energia, vibrando. É uma palhaçada, meus amigos. Como acreditam, então, né? É como se o universo fosse feito inteiro de cordinhas microscópicas vibrantes, como acreditam aí os teóricos das cordas, né? A explicação para os movimentos das estrelas e átomos seria a mesma. Mas, tem um detalhe. Ninguém consegue provar essa teoria em laboratório! Meus amigos, olhem isso. Os caras estão dizendo isso aqui, ó. Mas ninguém consegue provar essa teoria aí das cordas em laboratório. Ninguém consegue provar gravidade, relatividade, teoria das cordas em laboratório. E daí a gente tem que fazer uma pergunta. Por quê? E a resposta é muito simples, meus amigos. Porque a ciência de verdade, ela é experimentável, mensurável, observável e reproduzível. Então, por isso que esses caras nunca, jamais, em hipótese alguma, vão conseguir provar essas teorias deles em laboratório. Porque isso é pseudociência. É apenas um pensamento deles, né? Então, os caras, o que eles fazem? Primeiro, eles criam a maluquice, a teoria deles. E daí, eles tentam provar e não conseguem. Eles não observam alguma coisa. Então, a ciência verdadeira, você observa, depois você tenta provar aquilo em laboratório. Experimentando, observando, mensurando. Não. Os caras, primeiro, criam a teoria. Eles criam uma história e depois partem para o segundo passo do método científico, que é a experimentação. Mas eles ficam pulando num pé só, ficam pulando na teorização. É muito complicado essa pseudociência moderna aí, que a gente vem combatendo, né? Desordem e progresso. É das profundezas do hipotético e fascinante mundo das cordas que o Verne e outros, antes deles, acreditam que surge a gravidade. Não da atração entre dois corpos, como descreveu Newton. Nem da distorção que objetos enormes provocam no tecido e espaço-tempo, como define Einstein. É preciso pensar o espaço como sendo feito de unidades de informação, afirma Erich Verlind. Então, basicamente, ele acredita que o universo que eles divulgam aí, né? Esse pseudo-universo, é como se fosse um grande computador, assim, uma memória de computador, né? As ideias do holandês são escandalosas para alguns cientistas que dispensam o uso da matéria escura, que, na verdade, é o coringa criado para fazer o conceito da gravidade de Einstein funcionar, né? Então, tem um vídeo muito bom do professor Afonso, que fala, né, sobre essa matéria escura, que, na verdade, ela foi inventada só para fazer a teoria da gravidade de Einstein funcionar, né? Matéria escura porque eles não conseguem observar ela. E aqui eles falam que realmente é um coringa, né? Os caras estão falando aqui. Para entender a teoria do físico alemão, imagine uma cama elástica com bolinhas de gude espalhadas na superfície. Ah, isso aqui eu vou fazer questão de mostrar essa baboseira para vocês aqui, meus amigos. de repente está assistindo, algum globista está assistindo, né, aí o vídeo. Então, essa daqui é a prova que vocês têm aí, ó, da relatividade de Einstein, ó. Isso aqui é a prova, ó. Olha que baita experimento científico. Largar bolinhas numa cama elástica ali com peso no meio, ó. Ó, massa para ir massa. Mas por que não atrai? Por que não atrai? O sol não atrai a Terra, os outros supostos planetas, no modelo de vocês. Essa aqui é a pseudociência aí que os amiguinhos globitos acreditam, né, pessoal. Elas vão ficar, isso aqui, ó. Então, elas vão ficar paradas porque todas têm basicamente o mesmo peso. Agora, coloque uma bola de boliche no meio. Isso vai causar uma deformação na superfície do tecido, fazendo com que as bolinhas de gude orbitem a bola de boliche. É, na verdade, elas dão uma pequena orbitada e vão para perto. Vão para perto. Isso no modelo dele, no modelo ficcional aí heliocêntrico, né, elas estão sempre girando. Nunca chegam perto ali no caso do que está atraindo elas, né. Massa atrai massa, mas no modelo deles não atrai nada, né. Porque senão já era para a Terra estar dentro do Sol já, meus amigos, né. É exatamente assim que o sistema solar funciona. Ha, discordo. Segundo a teoria proposta por Einstein, que é a mais aceita até hoje. Quanto mais pesado o objeto, maior a distorção no tecido da cama elástica ou do espaço-tempo que ela causa. E é por esse objeto extremamente pesado, ou super maciço, que o buraco negro atrai tudo para si. Ha, outra coisa aqui, ó, que outro dia eu estava pensando. Vocês já notaram, meus amigos, que jamais um astrônomo amador conseguiu observar um buraco negro? Ninguém conseguiu observar um buraco negro? Nunca? Ninguém aí que tem telescópio bom nunca conseguiu observar um buraco negro? Pois é, meus amigos. Até o próprio Stephen Hawking, no final da vida dele, falou que buraco negro nem existia. Que era apenas uma teoria dele que nunca foi provada e nunca conseguia ser provada. O problema é que existem distorções do espaço-tempo que os cientistas não entendem. Eles conseguem detectá-las, conseguem ver que alguma coisa puxa outros corpos para si. Mas são incapazes de explicar exatamente por quê. Para piorar, essas bolas de boliche invisíveis representam 27% do universo. Em outras palavras, eles não conseguem explicar 27% do universo na teoria deles. Não fecha coisa com coisa. A elas damos o nome de matéria escura, um conceito que foi verificado pelo astrônomo Fritz Zwick na década de 1930 e confirmado pela astrônoma Vera Rubin nos anos 1970. Combina perfeitamente com a ideia de Einstein, entanto ninguém nunca viu, nunca comeu, só ouve falar por meio de observações indiretas. É o que está escrito aqui, meus amigos. Os caras, os próprios cientistas aí tirando onda um dos outros, né? Porque olha o que o cara escreveu aqui. No entanto, nunca ninguém viu, nunca comeu e só ouve falar por meio de observações indiretas. Tipo, nunca ninguém viu os troços aí, cara. O que Verlend diz é que não existem bolas de boliche invisíveis, coisa nenhuma. Se os cientistas só as criam para validar uma teoria, o problema pode estar na teoria. No caso, a teoria de ninguém menos que Einstein. Então, meus amigos, vocês se lembram uma frase de Einstein, né? O que ele falava? Se os fatos não se encaixam na teoria, mude os fatos. É, essa é a pseudociência aí que eles defendem tanto. Se os fatos não se encaixam na teoria, mude os fatos, né? Então, os caras preferem mudar a realidade, que é um fato, os fatos são a realidade, do que mudar essa teoria ridícula deles. Além disso, a gravidade também é incompatível com a mecânica quântica. Que, por que aposta-se tanto nessa ideia? Por que aposta-se tanto nessa ideia? Ela funciona muito bem em vários casos, mas, para Wernand, o papel dos cientistas é justamente fazer esse tipo de pergunta. Segundo o físico holandês, o que faria os corpos se moverem e orbitarem uns aos outros? Não seria a distorção do espaço-tempo, e sim a tendência que as coisas têm de se espalhar de forma desordenada, até encontrar o equilíbrio. Para os mais íntimos, essa tendência é conhecida como entropia. Entropia é basicamente uma, dentro da teoria deles, galera, é basicamente uma liberação de energia, digamos assim, né? Cafézinho quântico. Usando a mesma ideia do cabelo em dia úmido, Margot Browser, acho que é assim, a stroma do Observatório de Lenden, na Holanda, compara o conceito da gravidade de Wernand como uma xícara de café. O calor não é propriedade fundamental do café, mas uma propriedade emergente causada pela forma como as moléculas ali dentro se movem. Diz ela, se o universo fosse uma canecona de café, a gravidade seria o calor que emerge da interação entre as partículas boiando. Mas isso ainda é abstrato. Ninguém sabe o que são essas partículas, né? Se for assim, a gravidade e as equações de Einstein podem ser derivadas da velha termodinâmica, aquelas fórmulas que vimos no colégio para explicar como calor e gases se comportam. Foi o que demonstrou um artigo de 1995 do físico Ted Jacobson, na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Pistas da conexão entre gravidade e termodinâmica surgiram ainda na década de 1970, a partir do estudo dos buracos negros feitos pelos físicos Stephen Hawking, ele mesmo, e Jacob Beckstein. Há indícios de que esta ligação tem a ver com a antropia. Lembra do cabelo ondulado? Pois então, em termos científicos, a antropia é o processo pelo qual uma sala com átomos de oxigênio amontoados em um canto acabará com eles espalhados por toda parte, até que o equilíbrio seja atingido, como em um ônibus lotado no qual todos saem correndo loucamente para conseguir um espaço. Não existe uma força que espalhe os átomos. O princípio que faz isso é a maximização da entropia, explica Nathan Berkovitz, diretor de divisão sul-americana do Centro Internacional de Física Teórica. A ideia de Verne é usar o princípio da maximização da entropia para substituir a força fundamental de Newton e Einstein, diz o especialista em teoria de supercordas, vertente da teoria das cordas. Einstein Pira, diz eles aqui, é dos buracos negros que veio a outra ideia mirabolante de que está no cerne da gravidade de Verne, o princípio holográfico proposto pelo nobre de física holandês, Gerard Hooft, eu acho que é assim que se fala, que não por acaso orientou o mestrado de Verne. O princípio holográfico sugere que as coisas tridimensionais são feitas de informação e que essa informação fica decodificada em uma superfície bidimensional, seria como sombras projetadas em uma parede. O mesmo ocorreria nos buracos negros, a informação que cai lá dentro fica guardada em suas dimensões, no horizonte de eventos, o limite que separa o que está dentro do que está fora. Verne usa essa ideia como base para sugerir que o tecido espaço-tempo não passa de um emaranhado de partículas de informação como as imagens projetadas na parede entrelaçadas. O entrelaçamento quântico faria as partículas trocarem influências de forma instantânea, como uma irmã gêmea que sabe o que a outra sente mesmo estando longe. O problema é que, por acontecer exatamente no mesmo instante, essa troca de informações vai contra uma das ideias mais elementares de Einstein, a de que nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz. Para Verne, a gravidade surgiria de interações microscópicas pouco compreendidas entre essas partículas da informação e da entropia. Em dezembro de 2018, uma equipe liberada pela astronoma Margot Brouwer, eu acho que é assim, tá, pessoal? Publicou uma pesquisa que foi o primeiro teste sério da ideia de Verne. E eles se saíram bem, explicaram a distribuição da massa de mais de 30 mil galáxias. Poxa vida! Então surge uma nova teoria da gravidade, e ela já dá explicação para mais de 30 mil galáxias. Meus amigos, tipo, assim, a ciência tem que ser observável, mensurável, como eu já falei. Quem que foi lá nessas galáxias? É, meus amigos, os caras conseguiram já bater martelo aí que essa nova gravidade explica muito bem 30 mil galáxias. Poxa vida! Complicado, hein, pessoal? Essa é a famosa ficção científica, meus amigos. Mas nem tudo é motivo para comemorar. Em outro estudo feito pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, este com as órbitas dos planetas do Sistema Solar, a teoria de Verne falhou miseravelmente. A discrepância dos dados foi enorme. Foi como se um político dissesse que tem um dólar, um real, em sua conta na Suíça, quando, na verdade, tem 10 milhões. A teoria de Verne precisa ser abandonada como descrição da natureza ou modificada, diz o físico Aurelian Hess, coautor do estudo. Há décadas, os físicos tentam modificar conceitos clássicos da gravidade, mas nenhuma proposta funciona tão bem em todas as escalas, como o paradigma da matéria escura descartada por Verne. Acredito nesse tipo de solução, que é a que melhor resolve o problema, diz o astrofísico italiano Fabio Locua, pesquisador da Unesp. Ele valoriza os esforços do colega holandês, mas mantém o pé atrás. Um trabalho teórico muito bom não significa que seja fisicamente correto. Um dos poucos brasileiros que trabalham com a gravidade de Verne, o físico Fabio dos Anjos, problematizou no mestrado a questão da matéria escura. Pensar fora da caixa gera resistência àqueles que acham que não vai dar em nada. Pondera. Ele diz ficar aflito com o fato de que experimentos ultracaros tentam há anos detectar partículas da matéria escura e não conseguem. Nem o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, encontrou nada. É, esse acelerador de partículas aí, tem um vídeo lá do professor Afonso que o negócio não é bem científico, né? É fim sobrenatural aí, de trazer entidades para esse reino que a gente vive, esse reino plano. Complicado, galera, né? Então, a gente vai continuando aqui, só para... Já está terminando, só para a gente ver essa nova teoria da gravidade. De qualquer jeito, se Verne quiser mesmo derrubar Newton e Einstein de seus pedestais, olha só, hein? Como eu falei, entre aspas, são os deuses da pseudociência, né? Da ciência moderna. Newton e Einstein, né? Os caras colocam eles mesmo, esses dois, em pedestais. Terá de ajustar sua teoria para que explique desde o sistema solar até as galáxias distantes e as flutuações na radiação cósmica que preenche o universo. Há um longo caminho pela frente e só uma certeza. Nossas coisas vão continuar caindo. E daí aqui, galáxias. As teorias gravitacionais precisam explicar dados de velocidade, de rotação e distribuição de massa em galáxias e aglomerados de formatos variados. Radiação cósmica de fundo. Outro meio de testar ideias sobre a gravidade e analisar flutuações nos raios cósmicos que premeiam o universo. Herança direta do Big Bang. Outra mentira. Estrutura em grande escala. Para ser aceita, uma teoria da gravidade deve explicar como se formam os superaglomerados e filamentos de galáxias no cosmo. Órbitas do sistema solar. Pela proximidade do Sol, a órbita de Mercúrio é um pouco distorcida. Fenômeno chamado de precessão do periélio. Calculá-lo permite testar teorias da gravidade. Ondas gravitacionais. São o mais novo teste. Explosões violentas e objetos enormes emitem ondas no espaço-tempo que contam coisas sobre a gravidade. Lado A e lado B da gravidade. Há décadas físicos e teóricos tentam explicar modificações nos conceitos da gravitação de Newton e de Einstein para resolver seus problemas. Tentativa 1. Por mais de dois séculos, a lei de gravitação universal de Newton reinou. Segundo ela, partículas se atraem por uma força proporcional à massa. Tentativa 2. Então veio a relatividade geral no início do século passado. Einstein explicou o espaço-tempo como sendo um tecido que pode ser distorcido e gerar a gravidade. Tentativa 3. Em 1981, Mordehai Milgrom criou a dinâmica newtoniana modificada, mondi, sigla mondi, que muda leis de Newton e aplica a rotação, explica, melhor dizendo, a rotação de galáxias sem adicionar matéria escura. Tentativa 4. Surge de estudos sobre buracos negros. Aponta a conexão entre gravidade e termodinâmica. Diz que a gravitação não é fundamental. Verlind inclui outros conceitos. Fundamental ou emergente. Entenda as diferenças entre as gravidades propostas por Einstein e Verlind. Einstein, a relatividade geral, define a gravidade como uma força fundamental que se propaga pelo espaço-tempo. Ela é criada pela distorção dos corpos maciços provocando o que provocam nesse tecido. Buracos negros como os da imagem abaixo são exemplos tão extremos do fenômeno que quebram as equações de Einstein. Como eu falei, espaço-tempo, aqui no meio seria o nosso Sol, que eles explicam para nós, e os planetas orbitando. Então o Sol, como tendo maior massa, distorce o espaço-tempo. E os outros planetinhas ficam girando aqui, só que nunca chegam perto do Sol. Bobagem, pessoal. Verlind, a teoria de Verlind mistura vários conceitos para explicar que a gravidade surgiria a partir da interação microscópica entre supostas partículas do espaço-tempo. As partículas do espaço-tempo seriam uma espécie de unidade de informação da realidade, como os bits da computação. Olha aí. Verlind sugere que esses bits quânticos estão entrelaçados, o que formaria o tecido do espaço-tempo. E a gravidade emergiria da entropia dessas partículas, o princípio que desordena o universo. E daí, aqui acaba a matéria, né, pessoal. Então a gente nota, meus amigos, que nós estamos em pleno século XXI, tempos de terra plana, a terra plana sendo divulgada. E os caras não tem uma única prova da existência da gravidade. Um objeto cair é um fato. A maçã de Newton ter caído é um fato. A gravidade é apenas uma teoria que tenta explicar esse fato. Lá em 2008, no começo de 2008, eu divulguei uma matéria, um estudo meu aí, nos grupos de WhatsApp, nas páginas de Facebook, aqui do canal. Também tem aqui na aba do canal. Eu fiz um estudo sobre o que causa mesmo a queda dos corpos. Tem um vídeo aqui no canal também, o mistério da queda dos corpos. E ali eu indago, peraí, se a maçã de Newton, isso lá em 2018, se a maçã de Newton tivesse caído na água, aonde estaria a gravidade? Porque ela para de cair no momento ali que ela chega na água. E aí, aonde é que está a gravidade? A maçã boia na água. Então, a gravidade é apenas uma teoria que tenta explicar o fato dos objetos caírem. Então, de repente, agora semana que vem eu faço um vídeo novo, tá pessoal? Explicando melhor ali o meu estudo sobre o mistério da queda dos corpos na Terra plana. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, só para mostrar agora aí para vocês que tem um novo estudo, né? Um novo estudo aí da gravidade, uma nova gravidade, melhor dizendo, né? De Eric Verlind, né? A gravidade aí que eles deram o nome de teoria do cabelo em dia úmido. Ai, meus amigos, os caras tentam explicar as coisas no modelo errado, né? Se eles se empenhassem em explicar por que o objeto cai no modelo correto, que é a Terra plana, eles nem se estariam aí, ó, se contradizendo, se pelejando aí, né? É a nova teoria que desbanca Einstein e Newton. Então, meus amigos, né? O fato é, as coisas vão continuar caindo pela densidade. Pela densidade, né? A densidade, ela é experimentada, observada, mensurada, reproduzível. Você pode fazer na sua casa aí uma torre de densidade. Pesquise aí, torre de densidade. É baita bacana tu fazer, né? Tem um canal, a Aurora Boreal, ele fez ontem um vídeo com vários experimentos aí sobre isso. Vou deixar para vocês aí na descrição. Certo? Canal novo, a gente tem a plana, hein? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Vocês viram aí que é só mais uma teoria sem uma prova empírica, né? Somente teorização. Agora, quando eles vão para a parte, para o segundo passo do método científico, que é a experimentação, eles não conseguem dar esse segundo passo. É complicado, galera. Essa pseudociência aí que a gente enfrenta, que a gente combate, cara, é ficção científica, é uma loucura. É uma loucura, né? E o fim de toda ela, a intenção de toda essa pseudociência, a verdadeira intenção dela, é esconder a existência do nosso Criador. Tanto é que eles falam que é o Big Bang que criou tudo, né? Complicado, pessoal. Então, repreendido em nome de Jesus. Tamo junto, pessoal, né? Vamos orar aí para que caia essa pseudociência aí, né? Que a verdade venha à tona, né? Que seja estabelecido o verdadeiro formato da Terra. Eu creio que um dia vai ser estabelecido. Eu creio em poucos anos. Eu creio. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Confira também a sua inscrição, pessoal. Eu recebo muitas reclamações. Ale, cara, tive que me inscrever de novo. Então, confira a sua inscrição, o seu sininho, né? Uma outra coisa, vocês notam que o nosso canal aqui, a gente não pede dinheiro, né? Graças a Deus, a gente não pede dinheiro. A gente não precisa, graças a Deus. Mas a única ajuda que a gente pede, galera, é para você... A única ajuda que a gente precisa é você deixar o seu joinha e você compartilhar os nossos vídeos. Essa é a ajuda que a gente precisa, né? A gente sofre sim boicote aí do YouTube, né? Persecção. Faz parte, a gente é contra o sistema. O sistema é contra nós. Então, dá essa força para nós, né? Deixe seu joinha. E agora que você já terminou de assistir o vídeo, leve o link com você até um grupo de WhatsApp. Tá bom? Então, criador, abençoe aí. Fiquem todos com Deus. E a gente vai ficando por aqui. Valeu! Obrigado, pessoal!